Música Boa tarde e bom dia um dia a mais na nossa update semanal de Bonhata COVID-19. Manera nossa mencionada em nossa edição de semana passada, durante essa sessão que você está seguindo, nosso foco é a compaixão de reconstruir e reiniciar o nosso sector de turismo. Viva de uma maneira efetiva. Nessa sessão de ave, nossa bepapia tocante um tema que está um hot item e dianam aqui, qual é o normal novo de turismo e é aqui basado na higiene e limpieza para hotel, restaurante e outros negócios no sector de turismo. Pero para mim, nós vamos aqui com os dados de essa semana aqui está. Manera bobo mira, essa cifra não a cambia mais já dentro de três semanas com a paz. Nossa mira, sim, uma subida leve da quantidade de pessoas com a hora de test e é só que está motivo com a comissar back com o drive-thru testing. É de láster cifra não que nós tínhamos de e-vírus de corona está de 22 de maio e lota seguinte. Até as 291 hende, 2 positivo de qual turdos a recuperar e agora nós tínhamos 90 hende de carantena. Já razão que a paz, a task force a anunciar que o residente de Boneiro lhe aguarda repatriar a hora um viaja para a semana via de Corsão. O residente não tem que quedar automaticamente assim, dois semanas de carantena agora não chega a Boneiro. Ayer a anunciar oficialmente que a proibição de rima e espaço aéreo aguarda prolongar a hora de um ano a mais, pois é de 25 de junho de 2020. O princípio de higiena e limpieza. O que está me dando bom claro agora é que está a importância de um país sua capacidade de por minimalizar um possível planeamento de e-vírus. Na primeira lugar, passou a ser importante para ter nos países e cidadãos para ser safe e prevenir uma escalação de e-vírus. E na segunda lugar, está o turista agora a começar a cambiar na maneira de escolher para a destinação. Não te requerir mais informações sobre o quanto a higiene, limpieza e a seguridade. De fato, nosso turista, agente de viajo e tour operadores, já está começando a fazer isso aqui. Nós está começando a fazer isso para nos proceder e como nós está a exercer aqui na Boneiro para a prevenção de infecção de Covid-19. Essa é importante para colocar Boneiro rima o mercado como uma destinação que está safe e limpa para visitar. Para isso aqui funcionar, é essencial que a gente que trabalha no sector compreende a importância de higiene e começar a atualizar a procedura também. E o que é importante também está para comunicar isso aqui na Boneiro mercado e criar um sentido de confiança sobre o cliente. demonstraram que a saúde e segurança é tão importante para o cliente. Atualmente, não tem norma e procedura de higiene e limpieza que a gente vai reconhecer mundialmente. Tem na hora que vem com um mês, é só que o diferenciar de país para país, mas cada um país tem que ter em conta com a lei e regla. Pois nós temos que ter em conta para nos cuidar dos meses e nós turistas que estão bem. O que é assim? Nós podemos criar barreiras para reduzir o risco de transmissão de vírus de covid. Com nossa razão e essa aqui, aqui não nos dá um exemplo e um tipo. E prometa, adaptar nossa maneira de operar. Começando por mim, o lugar é criar um guia para o negócio de política de higiene e limpieza. Dois, reforçar o sistema de limpieza e cuidado. Dois razão e essa aqui, nós podemos reduzir o risco de transmissão com quase 50%. Põe borja onde o negócio e informar o cliente para o lavamento, usa hand sanitizer, põe sanitizer à base de alcohol na cada ponto de entrada do negócio. E se é assim que não está possível, liga a gente na sa deidelog onde não pode o lavamento. Põe costa para o lavamento extra se é necessário. Limpamento de porta, trap, toalete, lift, tomba, riba um base frequente, mas quando o boha se é normal. Usa também bom produto para desinfectar. Tres, cambia costumbre de empleado. Introducí equipos de protecção personal manera tapaboca e hands-fun. Mestre tem um limite de empleado de um área. Empleado não pode usar outro mão nem braça. Empleado, mestre limita contacto com o cliente e já se é assim, somente o remester ofta necessário. Pero se que dá brindar serviço riba nível alto. Tínco purba llegan a solução com o touch-free, por exemplo, bestel e paga online. Põe um pick-up service que manda, por exemplo, o cliente mês por lanta toma su comida em vez de ganhar serviço na mesa. Quatro, remodelar o espaço público. Põe barreira no físico que manda um jeito que a gente tem que tomar 1.5 metros de distância. Se você está fazendo isso aqui, pode pôr menos tulles com o mesa dentro do lugar ou pode pôr um sticker no abo que a gente tem que parar dentro da linha. Usa a screen transparente na ebala. Descurar a gente para aglomerar o espaço público que pode pôr outro uso de tulles e sofás que pode pôr. Cinco, está preparado e educado o trado. Põe treinamento disponível para o empleado no ensinhar traja o sistema novo aqui e implementar o que é a sinha. Despois do update aqui, nos lo manda via de nosso newsletter um documento que te dê algum guia e tip na pôr higiena e limpieza. Por favor, nota essa que não está simplesmente recomendação. Nota um lei que te vou imponer. Tenendo a conta que atender com a crise de covid aqui de uma maneira efetiva e uma responsabilidade de nosso turismo. Nós, como o sector turístico, temos um rol e responsabilidade grande para promover a higiene e limpieza e seguridade para os turistas de nossos empleados. Doar de traja e ponto aqui junto, nós por superar o reto aqui, começar a abrir nossa economia tiki-tiki e ir em uma maneira responsável para permitir que o turismo movem a troca. com essa aqui, me que clausura e te espera que o nosso do Nabo é viajar a troca informação valiosa e que o bom por usa. Me te invitamos para sintonizá-nos outro semana de laver para mais update. Não esquece de like nossa página e subscrever aqui para receber mais de nossos vídeos. Então, fim de semana te importe. Disfrutad o bom weekend, guarda do Nabo suporte na negocio na local e nos te topa outro semana. Tchau.